Canto, canto com alegria, hoje há nostalgia. Está triste sentindo o cantar que em meu coração bate. Tão forte e contente, dizendo a toda gente que voltasse ao meu lado. Não sabia que voltavas tão meiga assim. Bate amor, já é noite, mas traga de novo o calor dos teus beijos pra mim. Que eu sei dar valor ao regresso, juro jamais te peço, pra ficares amor. Canto, canto com alegria, hoje há nostalgia. Está triste sentindo o cantar que em meu coração bate. Tão forte e contente, dizendo a toda gente que voltasse ao meu lado. Bate amor, já é noite, mas traga de novo o calor dos teus beijos pra mim. Que eu sei dar valor ao regresso, juro jamais te peço, pra ficares amor. Pra ficares amor, pra ficares amor, pra ficares amor.